Salve galera! Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse pequeno grande aí. Recebi recentemente o 5ray M40, pra poder testar e falar um pouquinho pra vocês da qualidade desse produto que a Zion lançou, que realmente é surpreendente. Já vamos começar pelo tamanho, né? Cabe na palma da mão. É o tamanho de um celular, né? E realmente até lembra um pouco, né? Se for parar pra olhar, parece um celularzinho, né? E quando eu recebi, eu falei, pô, 40 watts, olhei desse tamanho e falei, será? De fato, é surpreendente esse equipamento, né? E primeiras impressões. A gente repara que aqui atrás ele tem uma ventoinha, um cooler gigante, né? Pra poder resfriar ele e nas laterais todas dele tem saídas de ar pra que ele não superaqueça e você possa usar com tranquilidade, né? A frente dele aqui, bem legal. Os botões de ligar e desligar, controle de temperatura. E quando eu peguei ele na mão, eu falei assim, pô, ele é recarregado, eu vi onde que carrega esse troço. Eu fiquei me perguntando, eu falei, pô, onde que entra o carregador aqui? Eu vi aqui uma entrada de tripé, eu falei, pô, eu provavelmente vou ter que usar ele como uma bowhead. Mas não. Eu mexi aqui e eu descobri que isso aqui é móvel. Quando você abre aqui, já fica disponível uma porta USB-C pra você poder recarregar ele. E eu achei muito interessante esse movimento dele. Porque aqui você coloca o tripé, na hora que ele estiver com o tripé aqui, você tem como angular ele da forma que você achar necessário. Ou seja, dispensando a utilização de uma bowhead, por exemplo. Você pode colocar ele direto no seu tripé e você angula ele por aqui. E você também pode, tranquilamente, usar isso aqui de suporte pra uma mesa. Que eu achei muito legal também, porque a gente não encontra isso nos outros iluminadores. Normalmente você tem que sempre colocar um tripé, algum acessório. Então você pode, tranquilamente, colocar ele numa mesa, fazer angulação com ele. Tranquilo. E aqui, os botões que você consegue manusear ele. Temos o botão de contorno de temperatura, de girar. E aqui temos o botão de liga e desliga que ele vai dimerizando, vai aumentando e diminuindo a potência. E ele tem um cliquezinho aqui que você consegue identificar quando ele está ligado ou não. Não sei se você consegue ouvir daí. Aí você gira ele aqui um pouquinho e você já está com o LED em potência. Vou colocar ele aqui numa potência. Mas olha só pra vocês verem a pegada. Olha isso. A qualidade é fantástica. A iluminação disso é maravilhosa. Pra vocês terem ideia, eu estou utilizando outros iluminadores aqui de potência muito superior a ele. Eu tenho um de 100 watts na minha frente, um de 60 aqui do meu lado. Eu estou com esse aqui de 40 e ele está combatendo tranquilamente. O outro, controle de temperatura de cor. Então aqui eu estou, esquento minha imagem, minha iluminação, esfrio e esquento. Então realmente, um produto de uma qualidade surpreendente. Podem adquirir sem medo. E se porventura vocês tiverem interesse... Vou colocar ele aqui já pra fazer uma luzinha de recorte aqui comigo. Ficar bacana. Se você tiver interesse de adquirir um produto como esse, a loja Worldview está fazendo o lançamento oficial da Zion e do 5Ray M40. Melhor preço do mercado. A maior loja de equipamentos audiovisual do Brasil. Então, em algum lugar dessa página aqui, com certeza tem o site e as redes sociais pra você clicar e já ser direcionado diretamente pra conversar com algum das pessoas da equipe da loja Worldview. E realmente é um equipamento que vocês não vão se arrepender. De fato, ele entrega muito mais do que você pode imaginar. Tá bom? E é isso, pessoal. Gostei demais. Com certeza vai me acompanhar em diversos trabalhos, em diversas atividades que eu tiver aí ao ar livre, porque ele também é recarregável. Tem uma bateria com uma durabilidade muito boa, muito legal. E é isso. Então, pessoal, até a próxima, até o próximo lançamento, até o próximo equipamento. Um forte abraço. E me acompanhe nas redes sociais. Marco Danilo Foto.pro Foto com PH. Segue lá, acompanhe meu trabalho também. E é isso.